O VG está no ar, o VG está no ar Vou começar com a câmera 2 3, 2, 1 A câmera 2 está live A câmera 1 está live neste momento A câmera 3 está live Vai às mãos, Vitor O gajo virou piano de costas, mano O gajo está basicamente de costas Vira piano de costas Isso sim Continua, Vitor, estás live Câmera 3 está live Vai brinco, Vitor 3, 2, 1 Estás live Câmera 2 está live Não é só buscar água Câmera 3 está live Câmera 3 está live Câmera 3 está live Câmera 3 está live Tchau, tchau. Tchau. Cámara 3 está live. Está bem. Está bem, está bem. 1, 2, 1. 1, 2, 1. O camarão está live. Não saiu nada bem. Tchau. Tchau. Amém. 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 Câmera 3 está live. Câmera 1 está live. Ou seja, vai as mãos. Câmera 3, 2, 1. Estás live. Câmera 1 está live. Câmera 1 está live. Câmera 2 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 está live. A câmera não está live. A câmera não está live. A câmera está live. A câmera não está live. A câmera não está live. A câmera não está live. A câmera está live. A câmera não está live. A câmera não está live. A câmera 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 está live. Amém. 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 A3 está live Cabrão. Cabrão está live. Cabrão está live. Estrella de puta. Cabrão está live. 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 Cabral está live. Cabral está alísimo macho. Cabral está cálido de hinaus à peanuts. Amém. 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 E aí Obrigado. 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 O câmera 2 está live. 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 Amém. A câmera 3 está live. 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 Câmara 1 está live Câmara 2 está live 3 está live, desculpa Câmara 2 está live 1 está live 2 está live 1 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 está live Obrigado. Estás live? Câmera 2 Câmera 1 está live Câmera 2 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 está live Pronto! Pronto! Três, talais, três! Dois, talais! Um, talais! Um! Um! Amém. Amém. Três, товарищ, três. Amém. 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 Um está live. E são séries. Dois está live. Amém. 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 Um, está live. Dois, está live. Dois, está live. Câmara 2, está live. Câmara 2, cabrão. Dois. Câmara 3, está live. 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 Câmara 3, está live.